Bom dia, mais uma semaninha chegando ao fim. Espero que tenha sido uma semana tranquila, que vocês possam ter conseguido respirar em momentos mais desafiadores. E vamos começar a passar a sessão. Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentados no chão, pode ser sentados na cadeira. Procurem deixar as costas desencostadas, livres, na medida do possível. Gire ligeiramente seus ombros para trás, sinta a coluna naturalmente se encaixando. Feche a coluna o mais ereto possível. Relaxe os ombros. Repouse suas mãos confortavelmente sobre as pernas. Os olhos ficam abertos, olhando na linha do horizonte a 90 graus, ou semi-cerrados, no ângulo de 45. Recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito. Sinta a cervical se alongando. E relaxe. Todo esforço desnecessário. Vá direcionando a sua atenção. Focando na sua respiração. Inspirando profundo. E expirando devagar. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Faça respirações tão lentas e demoradas quanto possíveis. Apreciem esse momento. Degustem. Sem pressa. Então, seguimos em silêncio. Cada um no seu ritmo. Somente observando a respiração. E aí Apreciem. Obrigado. 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 Lentamente. Vá deixando a sua respiração livre. Perceba o espaço interno que se abre. que se abriu naturalmente dentro de você, após alguns minutinhos de silêncio e vamos simplesmente repousar nesse espaço interno que se abriu. Simplesmente nos deixamos estar. Treinamos, não o controle, mas o relaxamento. Então, vamos lá. 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 Imagina, então, no centro do seu tórax, que existe uma clareira infinitamente ampla e luminosa. Esse lugar é o seu refúgio interno, que está sempre, incessantemente presente e disponível para você, para te apaziguar, para te acalmar. Então, caminhe até o centro dessa clareira. Então, caminhe até o centro dessa clareira. Vamos lá. Inspire. Inspire profundamente. Sinta os perfumes que há nesse lugar. Sinta o ar entrando no seu corpo e nutrindo cada partezinha do seu corpo. Sinta igualmente que a cada inspiração, o ar vai curando todas as suas dores físicas e emocionais. Perceba como, nessa clareira interna, você se sente completamente acolhido, seguro, pleno, íntegro, digno, repleto de todas as suas boas qualidades, boas intenções, bondade amorosa, compaixão. Perceba como o amor brota naturalmente. Uma união desse seu eu com esse seu refúgio interno. É tudo uma mesma coisa, uma mesma entidade. Sinta-se completamente dignos, merecedores de todas as bênçãos e qualidades, dignos de amar e ser amados, dignos de serem perdoados e de perdoar. Inspirem profundo e, na expiração, relaxem todos os esforços desnecessários e soltem. Aproveitem para soltar todas as emoções negativas, todas as emoções perturbadoras. Perceba isso escorrendo, como se fosse um tablete de manteiga exposto ao sol. Solte culpa, sofrimento, tristeza, raiva, angústia, auto-julgamento, inveja, desejo e apego, carência. Solte tudo, isso não faz parte de você. São apenas ondas que vêm, se formam e naturalmente desaparecem. Elas não são você. Elas podem estar com você, podem te desestabilizar, mas tenha certeza de que elas não são você. Então, solte, deixe que elas se vão, deixe que a terra dessa clareira absorva todas essas negatividades e transformem-as, os elementos naturais, terra, água, o ar, fogo, tem essa capacidade maravilhosa de transmutação, de transformar, elas não ficam contaminadas com as nossas negatividades, mas sim as recebem e são capazes de transformá-las em uma coisa boa novamente. Inspirem profundo, expirem devagar e vamos retornando lentamente da nossa imobilidade. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção, e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Obrigado meninas, boa sexta, aproveitem o final de semana, cuidem de vocês, se acolham, não exijam demais de vocês, são já mais de 50 dias de quarentena, muito tempo, vamos cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos outros também, tá bem? Aproveitem o final de semana, façam coisas para vocês, com certeza cada um sabe quais coisas trazem uma alegria, assim, eu esses dias estava muito, há umas três semanas atrás estava muito inquieta, inquieta, ansiosa, então eu percebi que eu precisava fazer coisas para mim, assim, que eu estava querendo ajudar demais, mas não estava olhando para mim, então quando a gente não tem para dar, quando a gente não está bem, né? A gente não consegue ajudar os outros. Então aí eu parei, né? Inminui muito as minhas atividades, e para mim, ler é uma coisa que me apazigua, sempre me apazigua, eu voltei a ler meus livros de literatura que eu adoro, e que eu achava assim, não, agora eu tenho que, né? Só posso fazer coisas louváveis, então ler livro de literatura, assim, ficar mebando no sofá, ficar tomando sol de tarde, isso não pode, porque isso não é louvável, e aí eu percebi o quanto é cuidar de mim, ter um tempo para mim, para fazer nada mesmo, para fazer coisas, na verdade não é fazer nada, né? É o tal do ócio criativo, para fazer coisas que me alimentem, porque se eu não alimentar o meu interior, eu não consigo acolher as outras pessoas, dar para as outras pessoas, né? Então eu precisei de duas semanas, assim, para conseguir me reenergizar, então não descuidem assim, porque quando a gente descuida e quando a gente vai ver, depois a gente demora muito tempo para conseguir entrar no trílio de novo, né? Então se cuidem, olhem para as suas necessidades, olhem com carinho, sejam gentis com vocês mesmos, são períodos muito desafiadores, né? Embora a gente esteja, como diz o meu irmão gêmeo, estamos sentados em uma montanha de privilégios, né? Podemos ficar em casa resguardados, ninguém vai morrer de fome, né? Temos internet, podemos nos comunicar, estamos separados fisicamente, mas socialmente nunca estivemos tão juntos, então assim, realmente estamos sentados numa montanha de privilégios, mas nem por isso é mais fácil, né? Então se cuidem assim, olhem para vocês com carinho, com gentileza, vejam o que reenergiza vocês, o que conecta vocês com vocês mesmos e se permitam, façam essas coisas para mim, é leitura, é escrever, assim, voltei a escrever o meu diário, é isso, é tomar sol, é fazer as coisas com mais vagar, sem querer atropelar, achando que eu preciso fazer milhões de coisas, né? Produzir muitas coisas, então se cuidem, queridas, tá? Mais um final de semana, então façam coisas para vocês, se nutram, tá bom? Beijo, semana, bom final de semana e até. Gratidão, gratidão. Obrigada, Carmen. Beijos, querida.